Oi Amanda O que você tá fazendo aqui na minha casa? Ah, então, eu vim pegar umas roupas suas Porque tem uma festa pra ir E eu não tenho roupa, entendeu? Tipo, não achei nada, eu sempre guardei a roupa inteirinha Não achei nada de útil pra mim E aí Eu vim pegar na sua casa Amiga, mas como assim? Você nem avisou que ia vir aqui na minha casa Você nem pediu a roupa emprestada O que que tem? Você é minha amiga Se você quiser ir em casa pegar roupa minha, pode ir também Tá, mas e se eu não tivesse em casa? Você ia chegar aqui e ia mexer nas minhas coisas sem pedir? Não, eu tinha avisado aí Aí você acha que ia me avisar Que você tava aqui na minha casa? Ué, Camille, eu tô surtando, véi Ué, a Amanda você chegou aqui Sem falar nada e ainda Pegando as minhas coisas, mexendo O que que você quer, véi? Explica o que você quer Amiga, é tipo uma festa, assim, coisa de noite Então eu preciso de roupa de noite Nossa, eu não tô entendendo nada essa blusa sua aqui O que que é isso que você fez com a menina? Amanda, deixa o meu top Esse top você não vai usar E não bagunça o meu guarda-roupa Ai, eu tô bagunçando Eu arrumei ele ontem Tá Ai, que lindo Será que isso é lindinho? Não serve, amiga Esse aqui eu usei pouquíssimas vezes Sério Quem vai me ver com isso? Relaxa Ai você vai tirar foto Vai postar foto Amiga, juro Esse aqui não Eu usei esse pouquíssimas vezes Não dá Tá bom Então deixa eu ver Esse aqui Ai, que lindo Mas será que não vai estar frio? Porque tá chovendo, né? Esse é o meu favorito Ai, Camila Você não tá gostando de nada Eu vou pegar do mesmo jeito Cara, mas são minhas coisas Você tem que entender também Não dá pra você chegar aqui na minha casa Pegando tudo Como se você fosse dona Não é ser dona, cara Mas é porque Ah, mas esse aqui é muito tipo Ai, velho Não Que velha Assim Olha só o tamanho Olha o comprimento dele, amiga Pra você ficar nesse comprimento, né? Porque pra mim fica ótimo E você para de falar mal das minhas coisas Que você já tá pegando minhas coisas E ainda tá reclamando Ai, que chata Ah Relaxa, Camila Alguma coisa eu vou ter que achar Ai, esse aqui parece ser bonito Olha que etiqueta Não Esse sim é de velho, Camila É o tamanho Ai, esse link é estiloso Ele é coisa de embaixo Ai, cheirinho Amanda, minhas roupas não te entram Minhas roupas não te servem Claro que entram, minha A gente se isso é, mas, né? Encorpada que eu Mas uma coisa tem Uma coisa tem que fazer com a outra A gente faz entrar Coisa, eu levo até na costureira Ah, sim Que você vai levar minhas roupas na costureira E depois eu que me ferro pra usar Por que você não vai lá e comer uma roupa nova Pra você vir nessa festa? Porque eu acho que é só uma festa Eu não preciso gastar dinheiro com isso Sendo que tem você Tem eu, né, Amanda? Tem Claro que tem eu Mas você usou esse aqui esses dias, né, Amanda? Então é esse mesmo que você vai usar Ah, não Esse aqui eu te empresto Porque eu já usei ele várias vezes Não, também Todo mundo vai ver Que eu tô comendo a mão pra você Deixa eu ver A outra porta do armário Na outra porta não tem nada Só moletom Ai, mas se tiver frio Eu preciso de um moletom De uma blusa Meu Deus Você não tem nem blusa pra você usar? É Não quebra meu guarda-roupa também, cara? Ai, não Não vai combinar com nada essa porta Você tá pedindo álcool preto, velho Não sei Ai, Camila, me ajuda Por que você não tá me ajudando? Porque, Amanda Eu não tenho roupa nem pra mim sair Você acha que eu vou ter roupa pra você sair? Cara, mas é que uma roupa que você... É porque a roupa suma, entendeu? Eu nunca vou ter usado Então qualquer coisa diferente pra mim Não tem bombinha Porque me desculpa Porque eu não quero repetir roupa, entendeu? Então por isso que eu tô pegando Amiga, mas você... Por que você não tem um pouco de educação e pede? Que eu te mostro Mas eu tô te pedindo Você tá aí parada Você chegou Começou a mexer nas minhas coisas Começou a falar Isso eu quero Esse é feio Esse não é feio Ai, que lindo Mas vai ficar largo É isso Nosso tamanho não é o mesmo, Amanda Não tem como você não usar minhas coisas Se você pedir pra Heloísa Ou Beatriz Sei lá Alguma das suas outras amigas Que tem praticamente o mesmo corpo que você Vai dar certo Nenhuma delas tem o mesmo corpo que eu E nem eu Eu sei que não Mas de qualquer jeito Não bagunça minhas coisas, Amanda Não bagunça minhas coisas, Amanda Olha ali Amanda, você bagunçou Que lindo Eu tenho um parecido Amiga, eu vou arrumar, relaxa Esse aqui Esse aqui Eu tenho um parecido Não Vai parecer que é a mesma roupa Então por que você não usa o seu? Por isso que eu tô falando Que eu não vou pegar esse Porque é muito parecido Ai, esse é lindo Amanda, você tá bagunçando As minhas coisas, cara Eu demorei muito pra arrumar Se eu guardar roupa ontem Olha isso Vai ficar bonito no meu Vai, você vai servir Se for com uma calça minha Daí eu só pego esse aqui Tá, vai Esse é o impresso Você não vai querer o vestido? Ai, não Você usa esse giz Que anel lindo Ai, podia Ai, serviu certinho No meu dedo Deixa eu ver esse anel Ah, não Pode tirar Por quê? Porque esse anel Eu ganhei Ai, tá machucando Tá preso no seu dedo Nem te entra Porque esse anel Eu ganhei de 15 anos E eu não Não, esse eu ganhei Do meu namorado Amanda, para Que até acessório Que lindo Ai, meu Deus Amanda, esse eu ganhei Do Will Não, não vou emprestar Nem o meu anel De 15 anos Que nem eu uso Porque eu tenho medo De perder Muito menos Eu vou ser Com o inglês dele Não Você ganhou da Vivara Não é? Para Lindo Para, Amanda Tira Ai, meu Deus Tá bom Tô experimentando O que tem Essa caixinha Mais acessório Não, Amanda Muito menos Esse que eu ganhei Da minha mãe Eu não tô querendo Ser chata Mas você tá só pegando Coisas que são Importantes pra mim Tem vários anéis ali Que eu não uso Que eu posso te emprestar Olha Não, amiga Não é, meu Deus Mas é porque você tá pegando Coisas que são importantes Pra mim Tipo o anel Que eu ganhei de 15 anos O anel da minha mãe A série do meu namorado São coisas importantes pra mim Eu não posso emprestar Ó Esse aqui, ó Eu tenho dois Ai, que feio Mas aí você não quer nada, né, Amanda É o que eu tenho Ah, esse aqui não é tão ruim Ai, esse não é tão ruim, Amanda É a única coisa que eu tenho Pra te emprestar Não seja ingrato Eu tô tentando te ajudar Ai, que lindinho Deixa eu ver isso Mas não vai combinar, será? Acho que vai Porque a blusa é preta É, esse eu nunca usei Eu posso te emprestar, esse O que que é isso? Ah, não Essa é uma corrente Muito importante pra mim Ai, Camila Tudo é importante? Tudo é importante Você também tem suas joias importantes Não vê que não tem Eu queria uma coisa de prata, na verdade Por conta que meu Meu, meu Porque eu gosto de prata, entendeu? Meu piercing é prata Minha altura Ah, a única coisa que eu posso te emprestar de prata São essas coisas aqui Isso Ah, essa correntinha aí, não Por que? Não é demais Ó Eu posso te emprestar Esses anéis De prata Que é o que eu tenho E esse brinco Ah, mas esse brinco tem um parecido Então usa o seu Não vem na minha casa Pegar minhas coisas Ai, para de ser grove, cara Você que não quer nada Que é só coisas importantes Não adianta Ah, mas eu não sabia que era importante É, você não sabia e já foi pegando Ai Ai, eu não sei Será que eu vou comer? Fica meio Ai Ai, amiga Eu estou muito em dúvida Sabe? Tipo, muito medo Mas você já não tinha decidido Que você ia com a blusa preta Com uma ca... O que você está fazendo? Ai, eu estou pegando aqui Eu não tenho Ai, esse aqui também Ah, não Esse aqui não Muito esquisito Esse aqui também Olha, eu tive uma ideia Eu estou com a minha mochila Que eu deixei no quarto da sua mãe Então eu vou pegar Vou colocar tudo lá Dentro da mochila Levar E aí eu experimento em casa E aí o que eu não for usar Eu trago de volta Não Sim Isso tudo você não vai levar Ai, por que não? Para As roupas são minhas Amanda, você está levando muita roupa Também tem que sair no final de semana Tá bom Eu vou separar Você pode levar isso Não, amiga Se eu sei que tá bom Amanda, não Miri Miri, eu acho que eu estou indo de volta Tá bom, eu te prometo Cara, é rapidinho Cara Como assim? Amanda, vem aqui Pega minhas coisas Olha, deixa eu bagunçado ainda Meu guarda-roupa Porque eu demorei Para arrumar Cara Como que ela faz isso? Ela vem aqui na minha casa Nem pede Já chega pegando tudo Cara Não é assim que funcionam as coisas Amanda podia ter pelo menos avisado Ou sei lá Pedido minhas coisas Ou falado Amanda, o que você pode me prestar Ela pegou um monte de vestido Do meu guarda-roupa E levou embora Simplesmente levou embora Nossa, véi Amanda foi muito desnecessário Agora, hein Ela poderia muito bem Ter pedido pra mim, né Tipo, ah, posso levar isso? Posso levar aquilo? Ainda me cheio Com um corrente Um anel de 15 anos São coisas que são importantes pra mim Vocês me entendem, né Eu não posso emprestar também Coisas importantes pra mim Pra qualquer pessoa Não que eu mandasse de qualquer pessoa Mas, sei lá Ela podia ter pedido Não ter feito o que ela fez agora Um anel de 15 anos Que eu posso levar Um anel de 15 anos Um anel de 15 anos Vamos lá.